Xiii, parece história de novela. Clodovil Hernandes teve uma morte matada ou uma morte morrida. Uma cozinheira e amiga revela que o deputado foi assassinado. Fala galera, sempre foi muito polêmica a morte de Clodovil Hernandes. Por ainda ser um grande mistério, em entrevista ao Balanço Geral SP, Renata Cândido Rodrigues, ex-cozinheira do estilista, apontou outra causa para o falecimento de Clodovil. Segundo a profissional, o também deputado federal pode ter sido assassinado. Renata contou que viu um homem no quarto de Hernandes pouco tempo antes do corpo do estilista ser encontrado em Brasília. Cândido ainda revelou que já tinha visto esse homem outras vezes rondando a casa de Clodovil. Vale lembrar que o artista foi encontrado inconsciente e sangrando em 16 de março de 2009. Na época, o laudo médico informou que a causa da morte foi um acidente vascular cerebral, AVC. Bom, mas muita gente questiona. Clodovil foi a Brasília, se elegeu o deputado mais votado naquela época do Brasil. Hoje, posto de tiririca. E aí, muita gente questionou. Será que Clodovil realmente chegou à Brasília e ia desmascarar muita gente? Quem poderia querer a morte de Clodovil? Quem temia Clodovil? Será que alguém tinha medo do que ele pudesse falar, do que ele pudesse fazer? Será que também pode ter sido homofobia, já que Clodovil era gay assumido? Não tinha problema com ele? Não tinha papas na língua? Será que alguém tinha interesse de ver a morte de Clodovil? Bom, esse é um grande mistério que vai ficar por muito tempo. Será que alguém mandou matar Clodovil? Curte, comenta, compartilha. Bloco social. Tchau.